Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 18 de novembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Oportunidade para quitar dívidas em atraso com bancos e financeiras. É o mutirão de negociação e orientação financeira que segue até o fim do mês. O Ana Karen. Toda negociação é feita de forma online. O cidadão diz quanto pode pagar. A empresa responde a proposta. O cidadão avalia. E se for bom para ambas as partes, a dívida é renegociada. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Mais de 680 mil caminhoneiros e taxistas recebem amanhã mais uma parcela do auxílio. Valores pagos no imposto de renda em função da pensão alimentícia podem ser restituídos. Gabriela Noronha. A devolução do valor inclui as declarações entregues de 2018 a 2022. Hoje na apresentação do A Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Men. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Dívidas no cartão de crédito, no cheque especial, empréstimos que se tornam impagáveis. O Brasil tem 68 milhões de pessoas inadimplentes que não estão conseguindo pagar todas as contas, segundo dados de uma empresa especializada no mercado de crédito. Para ajudar as pessoas que têm dívidas com bancos e financeiras. O Banco Central, a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor e a Federação Nacional dos Bancos estão promovendo um feirão de renegociação. Há cerca de cinco anos, o aposentado Sebastião de Souza pegou alguns empréstimos para investir na vida profissional. O negócio não deu certo e ele não teve como manter as contas em dia. O investimento é muito importante para a nossa vida profissional. É por isso que eu entrei nessa dívida. Dívida, assim, a parte da cena, a parte dos bancos. Tivemos uma dívida de pagar, mas a gente estamos honrando esse compromisso. Aos poucos, mas estamos honrando. Quase 68 milhões de brasileiros tinham alguma dívida atrasada em agosto deste ano. Segundo os dados da Serasa, quase 29% deles tinham contas em aberto no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário. Agora, essas pessoas têm uma oportunidade de dizer adeus ao nome sujo. Até o dia 30 de novembro, quem tem dívidas atrasadas com bancos ou instituições financeiras pode negociar a conta. É o mutirão de negociação e orientação financeira, promovido pela Federação dos Bancos, o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor, além dos PROCONs de todo o país. Mas atenção, não entra no mutirão dívidas que tenham um bem como garantia, como financiamento de imóveis ou veículos. E nem as que estiverem em atraso com o comércio em geral, ou contas de luz e água, por exemplo. Toda negociação é feita de forma online, na página consumidor.gov.br. Lá, o cidadão diz quanto pode pagar, a empresa responde à proposta, o cidadão avalia e, se for bom para ambas as partes, a dívida é renegociada. Para pessoas super endividadas, que tenham muitas contas atrasadas e cujo pagamento das parcelas poderia prejudicar a própria subsistência, a negociação deve ser feita de outra forma. Nesse caso, a orientação é procurar os órgãos de defesa do consumidor para buscar uma solução que englobe todos os credores ao mesmo tempo. É o que explica Luiz Mansur, chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. Na maior parte das vezes, uma pessoa em situação de super endividamento não tem dívida somente com o sistema financeiro, somente com bancos e financeiras. Ele tem dívida, por exemplo, em lojas de departamento, dívida de conta de luz, conta de água, plano de celular. E esse mutirão é para tratar dívidas com bancos e financeiras, então não é possível fazer uma renegociação global. Caso a pessoa não saiba sequer quantas dívidas tem em aberto, o Banco Central pode ajudar por meio da ferramenta Registrato, uma página na internet que mostra todas as contas em aberto e até os cheques sem fundo emitidos pelo cidadão. O endereço é registrato.bcb.gov.br. Além da oportunidade de renegociar dívidas, o mutirão oferece cursos de educação financeira para que a pessoa não perca o rumo das contas novamente. Reportagem Luana Karen. Mais de 680 mil profissionais recebem amanhã a penúltima parcela dos benefícios caminhoneiro e taxista. O depósito vai ser feito na conta poupança social da Caixa, aberta automaticamente em nome do beneficiário, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Os benefícios, que preveem o pagamento de mil reais por mês até dezembro, foram criados para auxiliar os motoristas de caminhões e táxis a custear as despesas com combustíveis após a subida de preços ao longo do ano. Tem direito ao pagamento os caminhoneiros e taxistas com registros profissionais válidos nos órgãos de controles federais e municipais e cujas licenças e permissões estejam em dia. No domingo, candidatos voltam aos locais de prova para realizar a segunda etapa do Enem. Os alunos vão realizar questões de ciências da natureza e matemática. O local da prova vai ser o mesmo do primeiro dia, assim como os horários. Lembrando que os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma da tarde no horário de Brasília. E para este segundo dia, forças de segurança pública federais e estaduais continuarão mobilizadas no policiamento dos locais de prova, transporte e guarda dos exames, investigação de possíveis fraudes e patrulhamento das vias de acesso às escolas. A Operação Enem 2022 vem sendo coordenada pelo Ministério da Justiça desde o fim de semana passado, quando ocorreu a primeira etapa do exame. No primeiro dia do Enem, foram registradas 57 ocorrências policiais, 32 prisões e 20 incidentes, e realizadas mais de 1.800 escoltas de malotes de provas. Uma série de ações promete aprimorar o atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista em agências da Caixa. Entre as medidas estão a capacitação de funcionários e sinalização das agências. A ideia é dar mais inclusão para quem precisa. Dificuldade para se comunicar e interagir, desconforto em manter contato visual, são algumas das características do transtorno do espectro autista. Para essas pessoas, tarefas simples, como ir ao banco, podem se tornar um verdadeiro desafio. Pensando nisso, a Caixa Econômica Federal tem desenvolvido ações para melhorar o atendimento prioritário nas agências. É o que explica a vice-presidente de gestão corporativa da Caixa, Daniele Calazans. Nós trabalhamos em duas vertentes, não só na capacitação dos nossos empregados, para que esses empregados tenham condições de atender de forma mais célebre, mais inclusiva, essas pessoas, ou esses dependentes, essas mães ou pais que nos procuram, como também a parte física, qual o melhor local de atendimento. Então, preferencialmente, hoje, essas pessoas serão atendidas no espaço Caixa para Elas, que já é um espaço mais reservado dentro das nossas agências. Iniciativa que vai ajudar pessoas como o estudante Vinícius Barbosa, que mora em Brasília. Ele foi diagnosticado com autismo aos 5 anos de idade, e hoje, com 18, ainda sofre com preconceito. Tem um problema, é que as pessoas acham que só tem acesso às filas, quem é aquele deficiente com amuleta, o idoso, a mulher com a criança no colo, e o autista não apresenta isso, né? Não tem uma característica física do autista que tem como determinar ser autista. Para a psicopedagoga e neurocientista Viviane Guimarães, respeitar as características dos autistas é essencial para que eles se sintam bem atendidos e acolhidos. Esse reconhecimento de que eu sou uma pessoa e que eu tenho uma característica especial vai fazer com que ele seja mais bem atendido, ele consiga completar aquele objetivo que ele foi. Então, eu fui na Caixa, eu quero abrir a minha conta, né? Ou então eu quero fazer uma determinada transferência, ou quero fazer um investimento. E quando você tem uma equipe que está preparada para receber, esse atendimento dele vai fluir muito melhor, e ele vai conseguir ter garantido todos os direitos que ele tem de cidadão. Cerca de 500 agências da Caixa Econômica Federal devem atualizar a sinalização específica para o atendimento do cliente com autismo até o fim do ano. A expectativa é que todas as unidades adotem a medida até 2023. Reportagem Jéssica Gonçalves. Atenção para quem recebe pensão alimentícia. Se o valor recebido foi declarado à Receita Federal como rendimento tributável, vai ser necessário fazer uma retificação. Isso vale para os últimos cinco anos, e os valores pagos no imposto de renda serão restituídos. Mãe de dois filhos, a Priscila conta que recebe pensão há 10 anos, e sempre sofreu ao ver a declaração de imposto de renda com desconto em cima do valor que recebe do ex-marido. A parte que poderia ser utilizada na educação deles, para um plano de saúde ou para um atendimento médico, a gente tinha que pagar. Quem nos últimos cinco anos incluiu a pensão alimentícia como rendimento tributável, pode, a partir de agora, retificar a declaração e fazer um acerto. A devolução do valor inclui as declarações entregues de 2018 a 2022, e passou a valer após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que os rendimentos passam a ser isentos de tributos, como explica a contadora Alessandra Neiva. Agora ela vai declarar como isento não tributável. Anteriormente, isso era tributável. Então, somava muitas vezes o rendimento da pensão que o filho estava recebendo com o rendimento que a mãe, vamos dar um exemplo aqui, da mãe recebia. Então, a soma desse rendimento gerava um valor imenso a pagar de imposto de renda ou diminuir a minha restituição, se eu tivesse restituição. Segundo a Receita Federal, o contribuinte terá de retificar a declaração para cada exercício de recolhimento ou de retenção indevidos de imposto sobre pensão alimentícia. A declaração retificadora pode ser enviada por meio do programa gerador da declaração no portal ICAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Reportagem Gabriela Noronha. Auxiliar na prevenção de casos de automutilação e suicídio. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de curso de graça oferecido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Abrir a porta é a cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE. Defesa do Brasil. Defesa do Brasil. Defesa do Brasil. Entre os meses de novembro e maio, as cheias nos rios da Amazônia causam inundações nas comunidades ribeirinhas da região. Para auxiliar na prevenção aos impactos causados pelos alagamentos, o CENSEPAN, que é o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, ligado ao Ministério da Defesa, desenvolveu um sistema de previsões do clima e registro dos níveis dos rios. As cheias dos rios da Amazônia podem provocar inundações e alagamentos nas comunidades ribeirinhas. Para ajudar órgãos como a Defesa Civil a lidar com esses desastres, o CENSEPAN, do Ministério da Defesa, desenvolveu o CIPAN Hidro, que fornece informações de monitoramento e previsão, tanto do nível dos rios quanto das condições climáticas. O coordenador operacional de hidrologia do CENSEPAN, Flávio Altieri, ressaltou a importância do CIPAN Hidro. Esse sistema vem sendo desenvolvido pelo CENSEPAN desde 2018 e tem como objetivo principal a integração de dados e a geração de informação e conhecimento de como esses eventos se dão na Amazônia. Essas informações possibilitam às autoridades federais, estaduais e municipais das ações necessárias de enfrentamento desses eventos, seja ele de inundação ou cheia severa. O diretor-geral do CENSEPAN, Rafael Costa, reforça que o CIPAN Hidro favorece o enfrentamento das consequências das cheias dos rios. Acompanhar o comportamento dos rios na região amazônica é muito importante, pois alterações no regime desses rios, em especial nas estações de seca e cheia, mudam a vida das pessoas e trazem reflexos logísticos significativos e até mesmo riscos de desastres. Atualmente, dez municípios de cinco estados já utilizam o CIPAN Hidro para acompanhar o comportamento do nível dos rios e identificar possíveis áreas de inundação. A previsão é de que cerca de 60 municípios utilizem o sistema em 2023. O gerente regional do CENSEPAN em Belém, Márcio Eduardo de Oliveira Duarte, destaca a contribuição do sistema para a defesa civil. Foi muito útil, ajudou a minimizar o sofrimento e problemas das populações dessas cidades, está em processo de expansão. Além do CIPAN Hidro, o CENSEPAN também possui a maior rede de radares meteorológicos do Brasil, utilizados no monitoramento de tempestades e na previsão do tempo na Amazônia. Ao todo, são 11 radares instalados nos estados de Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre, Pará, Amapá e Maranhão. Reportagem Mariana Alvarenga Medidas econômicas adotadas pelo governo nos últimos anos, como ações de proteção ao emprego durante a pandemia e programas de transferência de renda, vão auxiliar o país a crescer pelos próximos anos. Foi o que afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento pelos 30 anos da Secretaria de Política Econômica. Na cerimônia de comemoração dos 30 anos da Secretaria de Política Econômica, o ministro Paulo Guedes fez um balanço dos quatro anos em que ocupou a pasta de economia. Segundo Guedes, foi possível fazer um dos maiores programas de transferência de renda do Brasil, como o Auxílio Brasil, com responsabilidade fiscal. O ministro afirmou que o país está crescendo e tem maior abertura internacional. Nós estamos trilhando o caminho da prosperidade. Qualquer recuo, em qualquer dimensão, será um erro. Nós começamos a abrir segura e gradualmente a economia brasileira. Pela primeira vez, 15 acordos internacionais. O governo tinha feito mais, fez quatro. Pela primeira vez, redução na tarifa externa comum do Mercosul. Pela primeira vez, disputando o acesso à Liga dos Campeões, que é a OCDE. Com as melhores práticas tributárias, tarifárias, ambientais, educacionais, sanitárias. E o Brasil está lá, entrando. É o melhor colocado nessa corrida. Já o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que também participou do evento, destacou medidas adotadas desde que assumiu a pasta há seis meses, como a retomada das obras do Linhão, ligando Manaus e Boa Vista. Saxida ainda apresentou dados que apontam melhorias nos últimos quatro anos na área econômica. Entre eles, aumento do emprego, crescimento do PIB, redução de gastos com a máquina pública e avanço na agenda de privatizações. O Brasil é hoje o grande porto seguro do investimento internacional. O nosso lado fiscal está em ordem, reformas estruturais importantes foram feitas. O próximo governo estará herdando um país que está com as contas públicas em ordem, que aprovou importantes medidas micro e macroeconômicas, que aumentam o investimento privado e a produtividade. Desafios existem, mas nós estamos entregando um país arrumado, pronto para crescer 3% o ano que vem. Vinculada ao Ministério da Economia, a Secretaria de Política Econômica realiza análises econômicas e formula políticas para o setor. Entre as medidas que passaram pela Secretaria está a reformulação do cadastro positivo e a criação do saque-aniversário do FGTS. Reportagem Luana Karen. O Observatório Covid-19 da Fiocruz reforçou a recomendação já feita pelo Ministério da Saúde para que as pessoas voltem a usar máscaras em locais fechados, com pouca ventilação ou com aglomeração de pessoas. A recomendação é intensificada para pessoas com fatores de risco para complicações da doença, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. A Fiocruz também lembra que a vacinação é a melhor medida de proteção individual e coletiva contra a Covid-19 e que a população deve procurar manter o esquema vacinal completo. Os alertas foram feitos em função do aumento de casos de Covid-19 no país. E em função do aumento de casos de Covid-19, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a venda e doação de álcool 70% líquido. A medida foi adotada de forma extraordinária e terá validade de 90 dias. Segundo a Anvisa, o objetivo é ampliar o acesso a produtos que contribuem para reduzir a transmissão e proteger a população. Ajudar a prevenir casos de suicídio e automutilação. Objetivo de um curso promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ideia é capacitar profissionais e assim fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. A capacitação é gratuita, online e tem certificado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem todo ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas. No Brasil, são cerca de 14 mil casos por ano, uma média de 38 por dia. Aqui no país, a taxa de suicídio é maior entre os homens, 12,6% a cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% a cada 100 mil mulheres. A neuropsicóloga Juliana Gebrin afirma que o suicídio é um fenômeno complexo que pode envolver diversos fatores, desde psicológicos, sociais e até mesmo genéticos. Existem quadros psiquiátricos que podem ter a tendência da pessoa cometer um suicídio, como, por exemplo, transtorno borderline, quadros depressivos, de ansiedade, transtorno bipolar. E aí, esses quadros, eles teriam uma predisposição maior. Mas pessoas também que nunca tiveram nenhum quadro associado a uma doença mental podem cometer o ato. Mas é bom a gente identificar o isolamento do indivíduo, aquela questão dos mitos, as pessoas que vão cometer o ato, elas não avisam? Elas avisam sim. Então, às vezes, você pode achar que a pessoa está querendo chamar a atenção e muitas pesquisas comprovam que quem cometeu o ato avisou. Para capacitar professores, conselheiros tutelares, assistentes sociais, agentes de segurança pública e de saúde a lidar com o problema, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou um curso online sobre automutilação e suicídio. A secretária adjunta da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Leonina Couto Cunha, explica que o curso ajuda no reconhecimento de sinais de pensamentos suicidas a fim de que sejam tomadas as providências adequadas com rapidez e segurança. Tem muitos mitos ligados a essa temática. Então, o curso trabalha a questão dos mitos, a desconstrução desses mitos, a prevenção, o preparo da família diante de uma situação dessa, não relativizar, mas realmente levar a sério, não estigmatizar esse tema. Então, tudo isso, o curso vem trabalhando dentro de uma linguagem bem simples para que possa ser bem compreendida por todos. O curso oferece certificado e está disponível na plataforma da Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Indica, no endereço indica.mdh.gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves. A produção de mel gera mais de 350 mil empregos no país. Apostando no potencial do produto, foi criada a Rota do Mel em nove estados brasileiros. E buscando aumentar o alcance e a qualidade do mel, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Universidade de Brasília fecharam uma parceria para a criação da Apicultura Orgânica 4.0. A ferramenta digital tem como objetivo identificar áreas em que existe potencial para a instalação de colmeias. O mel é o carro-chefe da Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares do Norte de Minas Gerais, que produz e envasa floradas especiais e raras, como mel de piqui, café, velame e cipó, além de derivados como balas e sabonetes. O mel silvestre de arueira, que possui certificação orgânica, é o item mais importante da produção. O presidente da Cooperativa, Luciano Fernandes de Souza, destacou o impacto do mel para a região. Tanto na comercialização, como no desenvolvimento da apicultura norte-mineira. Há parte também do desenvolvimento de novos produtores, como jovens, né? Criando o curso técnico de apicultura aqui, primeiro do estado de Minas Gerais, foi devido à questão da cooperativa. Está tendo o curso técnico, também está abrindo, também. O polo apícola do norte de Minas Gerais é um dos nove que integram a Rota do Mel do Ministério do Desenvolvimento Regional. No Brasil, a apicultura é responsável pela geração de mais de 350 mil empregos diretos e indiretos, segundo o IBGE. E buscando expandir o alcance e a qualidade do mel, o Ministério fechou parceria com a Universidade de Brasília para a criação de uma ferramenta digital, que identifique áreas com potencial para a exploração do produto. É o que explica a Coordenadora Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores do Ministério do Desenvolvimento Regional, Valquíria Dutra. É uma solução tecnológica que vai mapear os pontos ótimos para a instalação de coméia. Com isso, o que a gente ganha? Áreas que são de capacidade orgânica, o mel ganha mais em produtividade, você vai instalar a sua coméia onde as abelhas vão estar e elas vão conseguir produzir mais, você vai ter um mel de uma capacidade livre de alguns insumos, você aumenta a rentabilidade através de uma solução tecnológica, você tem como conhecer os produtores, aproveite o máximo da eficiência e a capacidade produtiva das abelhas, da espécie, e aí você consegue ter um produto de qualidade para colocar ao serviço do consumidor. Para impulsionar e apoiar a produção do produto, o Ministério do Desenvolvimento Regional possui a Rota do Mel por meio da estratégia Rotas de Integração Nacional. A política alcança mais de 4 mil produtores de 265 municípios. Reportagem, Cleide Lopes. Essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite. Boa noite, até segundas. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF discutirá condições de vida de pessoas em situação de rua em audiência pública. Justiça Federal nega pedido de pai argentino e criança permanece com a mãe no Brasil. Mulher é condenada a pagar 6 mil reais a anora por insultos de cunho racista. Boa noite, eu sou Arianna Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo vai promover nos dias 21 e 22 discussões sobre as condições de vida das pessoas em situação de rua no Brasil. A audiência pública será transmitida ao vivo pela Rádio Justiça, pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube, com sinal aberto para as demais emissoras interessadas. Neto Costa. A questão foi levantada por dois partidos políticos e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eles pedem que o Supremo Tribunal Federal determine aos governos e aos demais poderes em todas as esferas federativas que adotem providências para atender à população que vive de forma desumana nas ruas. Ao convocar a audiência pública, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo sobre o tema, destacou o aumento vertiginoso da população de rua entre 2012 e 2020 e o agravamento da situação pela pandemia de Covid-19. Uma pessoa em situação de rua presa preventivamente após descumprir medida cautelar teve a prisão revogada. A decisão é do STJ. Fátima Uchoa. O acusado foi preso em flagrante por arremessar uma pedra na janela de um Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, São Paulo. O juiz concedeu liberdade provisória com o cumprimento de cautelares, entre elas o recolhimento noturno em albergue municipal ou outro ponto de acolhida. Após descumprir a ordem, o suspeito foi preso preventivamente e a prisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Já a sexta turma do STJ concedeu habeas corpus para tornar sem efeito a prisão e as demais cautelares, observando a falta de razões concretas para a detenção e a vulnerabilidade do réu, que enfrenta dificuldades da própria condição. Além disso, a sanidade mental dele vem sendo apurada. O relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz. Segundo a turma do TST, rejeita pedido de indenização de jogador de futebol por nota do Figueirense à imprensa. Segundo o colegiado, não houve comprovação de prejuízos à imagem, à honra ou ao nome do jogador. Samanta Flor. Na ação, o atleta afirmou que a equipe sofria com atrasos recorrentes no pagamento dos salários e isso havia motivado os jogadores a não entrar em campo para disputar uma partida contra o Cuiabá Esporte Clube. O Figueirense Futebol Clube, por sua vez, divulgou uma nota à imprensa responsabilizando os atletas pelo não comparecimento na partida, provocando manifestações e ameaças de torcedores nas redes sociais. No Tribunal Superior do Trabalho, a segunda turma concluiu que a nota não foi suficiente para manchar a imagem, a honra ou o nome dos jogadores. A Justiça Federal, no Paraná, negou o pedido da União contra uma brasileira que morava na Argentina e voltou para o Brasil com a filha menor de idade. O pai da criança é argentino e pediu ajuda da União para ter configurado o suposto sequestro internacional. Ele alegou que não existia decisão sobre a guarda da menor, mas o processo comprovou que a Justiça Argentina já havia concedido a guarda unilateral da filha à mãe antes da vinda de ambas para o Brasil. As provas também apontaram que o convívio com o pai poderia representar grave risco à integridade física e psicológica da criança. Justiça gaúcha condena a mulher a indenizar Nora por insultos de cunho racista. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aumentou de 4 para 6 mil reais a indenização a título de danos morais. Fábio Ruas. De acordo com o processo, a mulher foi condenada em primeira instância por proferir ofensas racistas contra a Nora e os filhos dela. As duas partes recorreram da sentença. A ré alegou que os danos não foram comprovados e defendeu não ter condições de arcar com as custas do processo. Mas o relator do recurso explicou que a indenização é devida em caso de injúria racial, uma vez que houve ofensa grave à honra com violação à dignidade humana. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Cidadão sugere e Senado pode votar projetos sobre reajuste de bolsas de pesquisa. Senador apresenta projeto que garante transporte de presidente eleito e vice durante período de transição. Cai obrigatoriedade de empresas doarem ao SUS parte das vacinas compradas contra a Covid-19. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa pode votar um projeto de lei que assegura o reajuste anual das bolsas de pesquisa. A proposta é uma sugestão do estudante Lucas Ormenas, de Alagoas, e foi apresentada pelo portal E-Cidadania. Repórter Bruno Lourenço. Lucas Henrique de Ormena reuniu mais de 27 mil apoiamentos e encaminhou ao portal E-Cidadania sugestão de ideia legislativa para que seja estudada uma correção do valor atual das bolsas oferecidas pelo CNPq e CAPES, e que depois haja um mecanismo para que tais atualizações ocorram automaticamente. Lucas lembrou que o último reajuste, seja para licenciandos, supervisores ou coordenadores, tinha sido em 2010. De lá para cá, o salário mínimo mais do que dobrou e a cesta básica quase triplicou de valor. Quando a bolsa era R$ 400,00, ainda permanece, a cesta básica naquele momento era R$ 218,00. Então dava para comprar a cesta básica e ainda, obviamente, questão de passagem. Quando é lá em 2016, esse cenário muda e aí a cesta básica passa a ser R$ 415,00. Dá uma baixada em 2017, 2018, mas depois volta a aumentar para além da bolsa. O senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, é o encarregado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa de transformar a sugestão de Lucas Ormena em projeto de lei. O Congresso promulgou a lei que acaba com a obrigação de empresas doarem para o SUS metade das vacinas contra a Covid que comprarem. O relator alegou o fim da emergência de saúde pública. Reportagem de Roberto Fragoso. O governo editou em junho uma medida provisória para liberar a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada sem contrapartidas. A doação foi condição imposta em 2021 para que empresas fossem autorizadas a adquirir os imunizantes. O relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, explicou que hoje o país está em uma posição segura, devido ao estoque disponível de 70 milhões de doses e acordos para a produção nacional de vacinas. Hoje o Ministério da Saúde tem vacinas em abundância para atender a população. E é mais importante registrar também que o fato do Brasil estar produzindo vacina, nós teremos condições de produzir vacinas já atualizadas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a importância da obrigação durante o estado de emergência de saúde pública. Essa lei revogada, porque eu tive a satisfação de ser o autor, foi muito importante e foi obra do Senado Federal para que pudesse, naquele momento, serem adquiridas as vacinas da Pfizer, da Janssen, pelo governo federal. Aprovada pela Câmara e pelo Senado sem modificações, a medida provisória já foi promulgada pelo Congresso Nacional. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou um projeto que garante ao presidente da República e ao vice-presidente eleitos o transporte nacional e internacional durante o governo de transição. Hoje, a legislação oferece estrutura que inclui seguranças, assessores e escritórios em Brasília. Repórter Erika Christian. A lei atual prevê que a Casa Civil providencie a infraestrutura e o apoio administrativos necessários à equipe do novo governo. No caso, a contratação de 50 assessores do dia seguinte ao resultado das eleições até a posse do novo presidente, além de salas, hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, para reuniões. Os eleitos também podem contar com segurança, ou agentes da Polícia Federal ou do Gabinete de Segurança Institucional. Alessandro Vieira decidiu apresentar o projeto depois de polêmica envolvendo o presidente eleito Lula, que viajou de carona no jatinho do empresário José Seripiere Filho para o Egito, onde participou da COP27, da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O projeto busca corrigir uma lacuna na legislação, no sentido em que você tem previsão para a equipe de transição, você tem previsão para uma certa dose de segurança para o presidente e vice-eleitos, mas você não tem previsão para a questão do transporte. E é muito claro que existe aí uma questão de segurança, de interesse público, no sentido de que se possa o presidente eleito, quem quer que seja, fazer os deslocamentos do interesse do Brasil com a segurança e com a qualidade necessários. Evita que você tenha novamente episódios constrangedores, favores, caronas. Aliados do presidente Bolsonaro apontaram que o empresário foi investigado pela Operação Lava Jato. Ao ressaltarem o caráter oficial da viagem, os integrantes da equipe de transição argumentaram que a Lei do Governo de Transição de 2002 não prevê essa despesa, que o PT não poderia bancar a viagem por restrições à lei eleitoral e que Lula não poderia embarcar em voo comercial por questões de segurança. O projeto será agora enviado para as comissões temáticas. O senador Plínio Valério cobrou a regulamentação da lei que incluiu o combate à violência contra a mulher nos currículos da educação básica em escolas públicas e privadas. A legislação, que precisa de detalhamento do Poder Executivo para ser colocada em prática, está valendo desde junho do ano passado. Repórter Pedro Pinser. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou a importância da lei que incluiu nos currículos da educação básica a prevenção da violência contra a mulher em instituições públicas e particulares do ensino básico. O tema violência contra a mulher será tratado na grade transversal do ensino. Para o senador, autor do projeto que deu origem à lei, o feminicídio tem aumentado no Brasil porque não é trabalhado no que chamou de raiz da pirâmide, que é a educação. Ele ressaltou a necessidade de debater e tratar esse tipo de violência desde a infância e atacar o problema logo cedo. Plínio Valério pede que a lei seja regulamentada o quanto antes, para que esteja valendo em 2023. O senador explica como a lei funcionaria na prática. Eu entendo que as revoluções se dão muito mais na educação e na escola, tendo discutido o tema violência contra a mulher, que pode ser por um psicólogo, um psiquiatra, um jornalista, um advogado, um político, são palestras, não é aquela matéria que vai reprovar. O parlamentar também afirmou que mesmo com a lei Maria da Penha, houve um número expressivo de feminicídios porque os homens não aprenderam na escola. A lei Maria da Penha é muito boa, mas trabalha já na consequência, não trabalha na causa. A lei Maria da Penha é muito boa, mas não diminuiu o feminicídio. Eu acho que se a gente colocar isso nas escolas, em algumas décadas nós vamos ser mais felizes. A lei também institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada nas escolas públicas e privadas. Um projeto de lei apresentado ao Senado Federal prevê legislação unificada para o funcionamento dos conselhos tutelares. A iniciativa busca fortalecer esses espaços e serviços que asseguram os direitos da criança e do adolescente. Detalhes com Gabriela Pereira. A proposta segue as resoluções da Lei 8.069, de 1990, que estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Humberto Costa afirma que os conselhos precisam de mais autonomia, tendo em vista que o fortalecimento desses espaços é a garantia que crianças e adolescentes receberão atendimento qualificado e prioritário à que tem direito. O senador falou sobre a importância do trabalho dos conselheiros para a sociedade. Esses conselheiros fazem um trabalho extraordinário de proteção aos direitos das crianças e adolescentes, combatem o assédio moral, o assédio sexual às crianças, os abusos, têm uma representatividade social. O projeto apresentado por Humberto Costa tem 98 artigos que se referem à autonomia dos conselhos tutelares, a criação de cargos e a possibilidade do voto universal para a escolha dos conselheiros. O projeto está em análise no Senado Federal. Com trabalhos técnicos de Erick Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, apresentou à equipe de transição uma série de relatórios para auxiliar o futuro governo no desenvolvimento de políticas públicas para o país. A entrega dos documentos, realizada na quarta-feira, dia 16, atende a um pedido feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O consolidado de trabalhos do TCU inclui a lista de alto risco da administração pública, o relatório de fiscalização de políticas públicas 2021, as contas do governo 2021 e a publicação TCU e o desenvolvimento nacional. O Tribunal também instituiu comitê de ministros para acompanhar a transição governamental. Para mais informações, acesse tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal. Câmara dos Deputados. Deputados devem voltar a analisar financiamento para piso da enfermagem. Projeto Detalhações do Júlio Amarelo para combater hepatites virais. Aprovada a Política de Apoio a Emprego para Pessoas com Deficiência. Boa noite. A Câmara aprovou uma Política de Apoio a Emprego para Pessoas com Deficiência. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria uma política de apoio ao emprego de pessoas com deficiência. De acordo com o texto, o chamado Emprego Apoiado tem o objetivo de contribuir para a inclusão no mercado competitivo de trabalho de pessoas em situação de deficiência significativa, para as quais haveria maior incidência de barreiras contra a sua autonomia no ambiente. O Emprego Apoiado é uma metodologia que se compõe de um conjunto de ações de consultoria, orientação, mediação, formação e acompanhamento personalizado dentro e fora do local de trabalho, realizadas por profissionais habilitados. Instituições privadas sem fins lucrativos, órgãos públicos e profissionais autônomos e consultores em emprego apoiado, habilitados em curso de capacitação, poderão prestar serviços de emprego apoiado e receber subsídio dos governos federal, estaduais e municipais por meio das instituições credenciadas. A proposta estabelece ainda que é dever do poder público estabelecer políticas de incentivos fiscais às organizações que prestem serviço de emprego apoiado. São ações previstas na metodologia, a elaboração de perfil vocacional, pesquisas junto a empresários para adequação de perfis vocacionais e acompanhamento pós-colocação. Consideram-se usuários do emprego apoiado aqueles que não estão atendidos pelos sistemas tradicionais de colocação laboral, não conseguem se manter em um emprego ou precisam de apoios customizados para o acesso a emprego, a sua manutenção ou promoção. O texto dá prazo de 180 dias a partir da promulgação da lei para regulamentação complementar que detalhe e normatize a profissão de consultor de emprego apoiado e a dotação orçamentária para essa política. Autora de um dos projetos que foram analisados em conjunto pela CCJ, justamente o que traz a ideia do emprego apoiado, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, afirmou que a proposta tem a ver com a dignidade das pessoas com deficiência. Será feito justiça a essas pessoas com deficiência. Não se trata somente a questão da regulamentação e da empregabilidade, mas da dignidade humana, da oportunidade para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades de estar no mercado de trabalho. Outro ponto previsto no texto aprovado é que empresas com 100 ou mais trabalhadores deverão promover em seus estabelecimentos a semana de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho e no emprego com o objetivo de implementar a contratação de pessoas com deficiência, identificar funções que possam ser exercidas por trabalhadores com deficiência e elaborar plano de ação que possibilite a sua inclusão nos estabelecimentos, entre outros pontos. A proposta pode agora seguir diretamente ao Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Homenagem Flávio Nogueira, do PT, homenageia os 100 anos de nascimento de Francisco das Chagas Caldas Rodrigues, ex-governador, ex-deputado e ex-senador do Piauí, responsável por desenvolver o Estado na década de 1960. Segundo o congressista, Chagas Rodrigues era ligado aos trabalhadores e, por isso, foi considerado um político subversivo caçado pela ditadura. Flávio Nogueira cita ainda a criação do salário mínimo dos servidores públicos piauienses, a atenção dada aos mais necessitados e o apoio oferecido ao governo João Goulart como razões para que o ex-governador tivesse tido os direitos políticos caçados por 10 anos. Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta o falecimento de Ari Pereira, o Ari Caminhoneiro, como era chamado pelos amigos em São Bernardo do Campo. O deputado lembra que Ari era militante petista desde a fundação da legenda na década de 80. Vicentinho conta que esteve com Ari Pereira no dia da votação do primeiro turno, juntamente com o presidente eleito Lula. De acordo com o parlamentar, mesmo debilitado por causa de um acidente vascular, sofrido antes do segundo turno, Ari ficou feliz ao saber da vitória de Lula. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que possa haver uma organização criminosa por trás dos bloqueios das estradas, já que caminhões de grandes empresas estão parados e uma milícia digital tem incentivado as mobilizações. Bom Gás saúda o gesto democrático do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em se reunir com os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, demonstrando sua disposição para o diálogo e o respeito aos poderes da República e à Constituição. Para Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, a vitória conferida ao presidente Lula retrata o desejo de reconstrução ansiado pelo povo brasileiro. O parlamentar defende que a restauração se estenda também a instituições como o Itabaraty, as Polícias Federal e Rodoviária Federal, a Receita Federal e as Forças Armadas que foram atacadas e aparelhadas durante o governo que se encerra. Marcelo Calero elogia a atuação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a quem chama de grande fiador da democracia. Para ele, o ministro entrará para a história por ter evitado que mentiras e notícias falsas influenciassem na decisão da população. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acredita que o Brasil vive um período de exceção em que a censura chegou até para os que têm imunidade parlamentar. O deputado afirma que publicações suas em redes sociais com críticas ao Tribunal Superior Eleitoral foram censuradas pela Justiça. General Girão espera que o Poder Legislativo tome uma atitude e ajude a achar uma solução para o problema. O deputado também acusa o STF de extrapolar seus limites constitucionais, legislando em vez de julgar. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, não concorda com decisões da Justiça que bloqueiam redes sociais de parlamentares que questionam o processo eleitoral brasileiro. Na avaliação do congressista, essas medidas afrontam os dispositivos constitucionais que garantem a liberdade de expressão, que proíbem a censura e que estabelecem a imunidade material para parlamentares. Carlos Jordi considera que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, onde os ataques contra as liberdades individuais são mascarados como atos em defesa da democracia. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, está indignado com os nomes cotados para ocuparem cargos no governo Lula. Entre eles, o parlamentar cita o do deputado federal eleito Guilherme Boulos, que poderá comandar o Ministério das Cidades, que havia sido extinto por Bolsonaro em 2019. Luiz Lima também criticou a intenção de Lula em entregar a pasta da economia para Fernando Haddad, que, em sua opinião, não possui competência para assumir um ministério importante como esse. O deputado afirma que a oposição vai atuar fortemente na fiscalização dos atos do próximo governo a partir do ano que vem. Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, critica o presidente eleito e o atual sistema político brasileiro. Segundo ele, o chamado presidencialismo de coalizão está falido, pois abre margem para a compra de votos de deputados e senadores em favor de projetos do governo federal. Vinícius Poit também acusa parlamentares considerados de direita de apoiarem o governo federal eleito, antes mesmo da posse. O congressista defende a implementação do sistema parlamentarista para garantir que o Congresso Nacional tenha o comando do país nesse momento. Eleições Benes Leucádio, do União do Rio Grande do Norte, agradece os votos que garantiram sua reeleição e afirma sua convicção no fortalecimento dos municípios para garantir um melhor atendimento à população. Benes Leucádio também saúda o presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire, que no próximo ano tomará posse no Congresso para trabalhar pelo Rio Grande do Norte ao seu lado e reforçar o partido União Brasil, terceira maior bancada da Câmara. Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, agradece os quase 200 mil votos recebidos e a confiança dos eleitores. Segundo a deputada, o povo se sobrepôs ao uso da máquina, a injeção de dinheiro público para a compra de votos, as ações para impedir que as pessoas fossem votar e as fake news. Talíria Petroni se alegra em dizer que o filho que espera nascerá num tempo de reconstrução. Ela confia na revogação do teto dos gastos, na aprovação da PEC da transição para garantir a manutenção do auxílio emergencial, no aumento real do salário mínimo, no enfrentamento ao desastre ambiental em curso e na anulação do ato que flexibiliza o uso de armas e munições. Regiane Dias, do PT, agradece os votos que a reconduziram à Câmara e afirma que se sentiu muito feliz com o carinho que recebeu durante a campanha. A deputada reforça que o Piauí deu a maior votação proporcional do país para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Regiane Dias também sugere a aprovação da proposta da transição que visa garantir recursos para o pagamento de despesas inadiáveis e que fazem parte das prioridades do futuro governo, como o Auxílio Brasil de R$ 600. Projeto aprovado pela Câmara prevê detalhamento das ações do Júlio Amarelo para combater hepatites virais. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes sobre a proposta. Desde 2019, o Brasil tem uma lei que estabelece o mês de julho como um período voltado à luta contra as hepatites virais. Agora, um projeto do deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, indica que ações devem fazer parte do chamado Júlio Amarelo. A proposta ainda tem que ser examinada pelo Senado e não precisa passar pelo plenário da Câmara. O texto aponta que as atividades do Júlio Amarelo devem estar em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, e integrar os vários setores da administração pública, além da sociedade civil organizada e de organismos internacionais. As ações devem enfocar a conscientização, a prevenção e a assistência, além da promoção e da proteção dos direitos humanos. Para chamar a atenção sobre as hepatites virais, outras recomendações são iluminar os prédios públicos com a cor amarela, fazer campanhas na mídia, promover eventos, palestras e atividades educativas. As hepatites virais são infecções que atacam o fígado. Há cinco tipos da doença, classificados com as letras A, B, C, D e E. A rede pública oferece vacinas para as hepatites A e B. Segundo o médico José Davi Urbaez, da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, todos os tipos de hepatite podem apresentar as formas agudas. As hepatites agudas são aquelas que se instalam rapidamente. O paciente tem um quadro intenso de vários sintomas. Enjoo, vai ter náusea, vai ter dificuldade de digestão, vai ter uma febre baixa, vai ter muita indisposição. E em torno de uns 30% nesses quadros agudos ficam amarelinhos, que é o que o pessoal chama de quiterícia. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ressalta a importância da prevenção da doença. Entre os hepatites, o tipo C da doença é a mais prevalente e também a mais letal, com 26.167 casos notificados em 2018. A prevalência de dados tão alarmantes me faz pensar que precisamos estimular cada vez mais os cidadãos a se vacinarem contra a hepatite, além de buscar o diagnóstico precoce, ajudando a identificar os milhões de brasileiros que desconhecem o fato de estarem infectados. A hepatite B é transmitida por vários tipos de secreção. E a hepatite C, pelo compartilhamento de sangue. O especialista José Davi Urbaez acrescenta que as hepatites B e C têm maior repercussão no sistema de saúde e podem se tornar crônicas. Segundo ele, a detecção antecipada das hepatites é importante, porque muitas vezes elas permanecem assintomáticas por décadas. A demora no tratamento pode prejudicar o funcionamento do fígado, além de levar a cirrose e ao câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Paulão, do PT de Alagoas, participou de reunião com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o general Oswaldo de Jesus Ferreira, para solicitar o chamamento dos aprovados no concurso do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, em Maceió. O deputado salienta que o HU exerce um papel fundamental na saúde do Estado e precisa de profissionais para atender a população. Paulão também critica a participação de militares da Ativa e da Reserva nas manifestações que pedem intervenção federal no país e alerta que esse comportamento é crime. O deputado cobra investigação sobre o caso e questiona quem financia toda a estrutura dos movimentos. Emidinho Madeira, do PL, se solidariza com os produtores rurais do sudoeste e sul de Minas Gerais, em face da chuva de granizo que recentemente provocou a perda de culturas, como as de café e hortaliças. Emidinho Madeira prevê que algumas cidades precisarão decretar estado de calamidade. Segundo ele, muitas lavouras precisarão ser cortadas, o que torna urgente a disponibilização de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o Funcafé, ou de outras fontes, com prazos de carência e para pagamento das dívidas. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a aprovação do projeto de lei que prorroga o início da taxação da energia solar, que deveria começar em janeiro. O deputado acredita que a cobrança de impostos no setor vai tornar inviável a produção da agricultura familiar. Charles Fernandes explica que, com a escalada dos preços da energia elétrica no Brasil, os pequenos agricultores passaram a depender da energia solar para produzir. Além disso, o deputado destaca que o mundo inteiro busca alternativas ambientalmente sustentáveis para os setores agrícola, comercial e até residencial. Desenvolvimento Regional Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora o avanço da proposta que estabelece a universalização da energia elétrica na Amazônia Legal. De acordo com o deputado, a meta é que todas as comunidades rurais tenham acesso à energia até 2025. Outra proposta de Ayrton Faleiro, que avançou na Câmara, foi a que permite o uso dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em empreendimentos relacionados à economia criativa dessas regiões. O deputado explica que a medida vai financiar, por exemplo, a produção de alimentos saudáveis e atividades culturais e artísticas compatíveis com o meio ambiente. Votação Os deputados devem voltar a analisar o financiamento para o piso da enfermagem. A votação parou no meio para equacionar duas propostas, como nos conta o repórter Cid Queiroz. Na discussão do tema em plenário, houve dúvidas sobre o total de recursos que estariam efetivamente disponíveis para estados e municípios usarem para pagar o piso. A votação será retomada do ponto em que encerrou. O projeto de lei complementar, que veio do Senado, prorroga para 2023 a liberação de sobras dos fundos estaduais e municipais de saúde e de assistência social para o pagamento do piso da enfermagem. A estimativa é de que os saldos financeiros ociosos somem R$ 4 bilhões. Mas a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, alertou que outro projeto aprovado em outubro destina R$ 2 bilhões desses mesmos recursos às santas casas. Aprovado pelo Congresso, o piso da enfermagem está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal até que sejam indicadas as fontes de financiamento para esta despesa. E nós precisamos de uma força tarefa. Todos os deputados desta legislatura, independente de bancada, com o apoio do governo que se elegeu para que a gente possa, por um grande acordo, tramitar e, em definitivo, resolver a questão da enfermagem. Porque a enfermagem merece, precisa e não suporta mais esperar. O que nós não podemos mais é continuar sem dar uma resposta concreta. Porque tanto o PLP 7 quanto o PLP 44 não resolve a questão. O nobre deputado Mauro Benevides, especialista em questões tributárias, em recursos, e ele nos ajudou e construiu uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC de número 27, que garante o superávit dos fundos especiais para fazer frente ao piso da enfermagem. Outro projeto do Senado na pauta é o que detalha ações relativas à prevenção de suicídio e automutilação de profissionais de segurança pública. Os deputados podem votar também duas medidas provisórias. A MP 1131, que destinou R$ 10,9 bilhões para um auxílio mensal de R$ 1 mil dado a caminhoneiros e taxistas até o final do ano, e a MP 1132, que aumentou a margem do crédito consignado para servidores de 35% para 40%. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.